Bom? Tudo. O que você vai fazer? Ovos nevados. Por que você escolhe ovo nevado? Como é a sobremesa que a fogaça mais gosta, se eu fizer uma sobremesa boa, pode ser que eu fique. Você acha o mais difícil ou o mais fácil? Acho que o mais difícil é o suflê, porque ele pode descer ou dar qualquer pepino. Olha, como a gente mexa, se limpa. E depois, para ver se está cozido, a gente passa o dedo aqui. Ele deve ficar a esticar e desse jeito, porque ele não está pronto. Tá. Vê. Você viu? Sim, chefe. Obrigada. A parte mais difícil da minha receita é, talvez, o ponto do molho inglês. É molho inglês? É molho inglês? É molho inglês? Não sei se é molho. Vai, copinha! Uhul! Oi, Sofia. Oi, Paola. O que você vai fazer, Sofia? Eu vou fazer os ovos nevados. Agora eu estou fazendo o creme inglês. E você gosta muito dessa sobremesa? Sim, é minha sobremesa favorita. Não é fácil de fazer. É, não. Não é fácil. Mas o teu creme inglês está bonito, está com um ponto bonito. Então, eu vou te deixar, porque esse é um momento crítico do creme inglês. Tá bom. Obrigada, Paola. Boa sorte. Obrigada. Sofia. Oi. O meu já está bom. O meu estou esperando aqui. Está 77. Cuidado, porque ele ainda continua aqui cozindo. Oi, Matheus. Olá. Brioche. Rabanada, né? Uhum. Você tem aí creme de leite e o leite vai fazer o creme inglês? Sim. E vou pôr ele para resfriar. Depois eu vou terminar a maçã e fazer a rabanada. Tá, ok. Então você prefere fazer isso primeiro e depois amassar? Sim, porque eu quero ir desse lado. E dá tempo. Para focar no creme inglês, que é difícil, né? Mas você sabe fazer. Sei. As medidas estão certas. Sim. Está tudo bem? Sim. Na paz? Sim. Ok. Então, boa cozinha. Obrigada. Já era. Não tem bom. Calma, calma. Não tem como pegar essa gêmea. Eu peguei sete ovos só. Sete ovos dá. Faz de novo? Eu vou dar de novo o ovo. Pra quê? Pra rabanada. Quantas ovos você vai dar? Calma aí, eu já falo. Por favor. Mas eu tiro a casca. Tira a casca de dentro. Tira a casca de dentro. Tira a casca de dentro. O quê? Você vai ver. Exagero. Vou. Uh, tá pegando fogo? O que você tá fazendo? É... Tô fazendo creme de confeiteira. E a goiabada. É. Vai ferver a rama? Ainda não tá pronto pra colocar nosso frê. Eu não perguntei. Não perguntei. Ela está cozida. Tá. Tá no ponto certo. Perfeito. Já tá cozida a goiabada? Ainda não. Calma. É o seu muito caro, meu. Desculpa. Muito. Eu tomei estressado. Tô falando pra pessoas se acalmarem. É. Vai lá, né? Diz aí lá, ó. Já passou 20 minutos, né? Droga. Eu esqueci do amido. Edu. Pode dar 15 minutos? Você tem amido? Eu esqueci completamente. Valeu. Já usou? Já. Pode pagar. Pelo que eu vi do passeio de vocês, eles todos estão arriscando, né? Fazendo coisas difíceis. Eu tô fascinada. Fascinada com tomate. Já tenho creme pâtissier. Já marchou a goiabada. Tá super tranquilo. Escolheu, ao meu ver, a receita mais difícil. O Eduardo, ele pensa que ele tá muito certo. Ele tá... Ele não pode gerar. Ele é o cara que nunca era. Ele é o menino que nunca era. Ele tem muita certeza. Esse aqui é meio perigoso. É perigoso. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E aí, comecei uma fumaça. Eu esqueci o açúcar. O açúcar queimou. O que é? O que é? O que é? O que é? O açúcar. O que é essa fumaça aí, Eduardo? Oi? O que é essa fumaça? O que é essa fumaça? Caramela. É, queimou aqui o açúcar. Tira do fogo se queimou. Desliga porque o açúcar não para, ele chega a temperatura até... O problema de achar que a gente nunca erra é sério. Esquece. 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 Calma. Espira, espira. Meu Deus, meu Deus. Tá tudo errado. Eu não sei o que eu vou fazer. Vou ter que começar de novo. A única forma de aprender é errado. Lógico. A única. Espera, essa daqui? Essa daqui é farinha mesmo. Estou fazendo tudo errado. A Sofia está fazendo ovos nevados, que é a sobremesa preferida dela. Ela é a menina que faz tudo certo, né? E ela é organizada, né? Tudo fica limpinho, bonitinho, depois a praça dela. Toda noção. Olha o Matheus. Termômetro e fuê ao mesmo tempo. Olha isso! A altura dele. É incrível. Ovos nevados. Ele falou que a rabanada é muito fácil. Ele quer mostrar o talento. Que é o... O nevados. É o sobremesa preferido do fogaz. Ele quer agradar o talento muito legal. Exato. Vocês vivem dizendo que a gente faz pra quem vai comer, né? Sim. Isso é verdade. Ela deve ficar branca. Mais rápida. Mais rápida. Forte. Rápida. Eu não consigo ser muito rápida. E Daphne me orientou bastante no creme em inglês. Ela me ajudou muito no creme em inglês. Tá confuso o creme em inglês. Hã? Eu não tô entendendo. Cerveu o leite? Não. Você tira o cravo. Tira o cravo do leite e você põe no ovo e fica mexendo. Porque ela me deixa mais confiante no meu prato também. E ela é uma ótima amiga, assim. Daphne, talhou. Parei de mexer. Pronto, talhou. Desliga. Talhou? Eu acho que sim. Não, talhou não. Não? Mais difícil eu acho que é o creme em inglês. Ele é complexo pra chegar no ponto. É mais difícil. Nossa, o meu não chega. Fui meio burro de fazer só com creme de leite. Quando ele chega a 80 graus, que é o ponto dele. Eu vejo que ele tá meio grosso ainda. Não tem como reverter. Atenção, meninas, meninos. Famosa meia hora de prova já passou, tá? Tá todo mundo bem, mas vamos pensar. Agora é só metade da prova. Pronto, Daphne. Eu acho que já tá pronto. Deixa eu ver. Mostra pra mim. Isso. Põe na geladeira. Que? Ou gelo ou geladeira. Tá. Vou colocar num boco. Puxa aqui pra mim, por favor. Sim. Vai. Tá muito duro. Esquece. Vai, vai. De novo. Calma. Calma aí, tem. Valentina, vem cá que eu vou pra você. É que o negócio... O vão não tá abrindo. Eu ajudo. Mexe lá. Traz aqui, traz aqui. Valentina, só aquela parelhinha vermelha. Obrigada. Caramba. Quer um, Matheus? Eu quero. Obrigada. Nada. Quem mais quer bowl? Põe aí, põe pra gelar. Olha esse doce aqui, tá Matheus? Já desligou o fogo. Tá bom. Ótimo. Vou bater tudo de novo. Tá dando tudo errado. Tá, tipo, literalmente dando tudo errado. Deu tudo errado. A goiabada, só o que nem pode ser de certo. Eu vou untar minhas formas e aí, vejam, cadê a manteiga? Não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Eu não peguei manteiga no supermercado. Alguém tem manteiga? Manteiga? Como eu vou untar um negócio sem manteiga? Não! Não tem como untar um negócio sem manteiga. Será que eu gasto essa chance que eu tenho de ir no mercado? São só duas na competição inteira. Um tá com um pouquinho de óleo, sei lá. Com óleo, mano, não tem manteiga. Um tá com creme de leite, mano. Tenta. Não vou conseguir untar um negócio. Não vai conseguir crescer. Meu Deus. Eu escolhi essa receita porque achei que ia ser a melhor receita pra se fazer. Só que agora eu tô vendo que não foi uma boa ideia. Na verdade, foi uma péssima ideia. No próximo bloco, os últimos minutos mais tensos da prova. Não vai dar pra fazer um minuto. E os jurados definem quem deixa hoje a cozinha do Masterchef Júnior. Para tudo! Vou bater tudo de novo, tá dando tudo errado. As sobremesas da infância do chefe Fogaça necessitam de muita precisão. Os erros de execução no suflê de Goiabada estão deixando o sempre confiante Eduardo muito apreensivo e inseguro. Não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Eu não peguei manteiga no supermercado. Não vou conseguir untar um negócio. Não vai conseguir crescer. Meu Deus. Eu escolhi essa receita porque achei que ia ser a melhor receita pra se fazer. Só que agora eu tô vendo que não foi uma boa ideia. Na verdade, foi uma péssima ideia. Então tá, então, com óleo. Pra... Ver se eu te faço. Sofia, o que você vai fazer agora? Colocar as claras no leite. Ah, tá. É que você faz muito rápido, então parece que você tá fazendo muito mais coisa que eu. Já foi pra esfriar a sua Goiabada, Tomás? Tá, tá sim, chefe. O creme de confeiteiro tá pronto também, né? Tá pronto. Chegado. Só que eu acho que eu deixei cair um pouco de gema na clarineve. Não sei. Então veja, se não subir, você ainda pega mais clara. Acabou meu ovo. Tive que jogar tudo fora, tive que ir mendigando o ovo pras pessoas. Ei, alguém tem ovo? É... Eu tenho um. Vou ter que virar mendigo. Tá, eu vou precisar. Quer? Eu quero. Obrigada. Obrigada mesmo. Não é por causa que tem gema não, né? Porque não tem gema. É claro que precisa. Legal. O ovo tava estourado. Gênio. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pergunta para os outros atrás. Vê se alguém tem pra te emprestar, pô. Ei, tem ovo, Matheus? Apesar que você tem uma chance de um supermercado, não tem? Calma, deixa eu ver. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver agora, filha. Senão você vai rodar. Pode pegar. Posso pegar? Tá aqui, ó. Valeu aí, cara. Nossa, tô com medo de precisar de mais ovo. Qualquer coisa. Quê? Tô com medo de precisar de mais ovo. Vai, vai. Obrigada, cara. Ei, Matheus, você ainda tem ovo? Ovo? É. Pega aí. Quantos? Eu posso pegar? Você precisa de quanto? Duas. Pode pegar. Tomás, quantos ovos você precisa? Só um. Você vai precisar de mais um? Não, não. Tá ótimo. Valeu, cara. Vamos lá. Vamos lá. Por que ele tira a pasta? Que esperto, Sam. Uma ideia boa. Boa, 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 boa. O quê? Vou tirar cá. Ah, eu faço sempre disso. Tá indo, relaxa. Nossa, eu parei um filho. Tá tudo certo aí, Valentina? Mais ou menos, né? Tá, tamo indo. Tá indo. Eu tive problemas com as minhas caras de neves, mas a Líbia, Salvador, de todas as pátrias, e o Mateus, pessoa mais legal do século, me ajudaram e agora as minhas caras pegaram. Eu tô seguro, não tô 100% seguro, mas eu tô melhor do que eu tava 5 minutos atrás. Acho que eu tô mais da meada. Cozinheiros fazendo soufflé, o soufflé tem que entrar no forno agora. Sim? Sim, chefe. Já coloquei já faz uns 5 minutos. Você tem problema, cara? Por quê? Já tava pronta, eu tinha que colocar, entendeu? Senão a clara ia murchar. Tem que tomar cuidado, né? O tempo que você vai acabar isso daí. Tomás, tá ótimo. Vai dar certo, relaxa. Ainda tem 15 minutos. Quando eu faço as forminhas dos ovos nevados, dá um pouquinho errado, eu coloco no leite, ele dá uma separada, eu faço de novo, mas no final dá tudo certo. Aê! E aí, como tá? Tudo bem, vou montar o prato agora. Já? 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 Por que já? Falta 15 minutos. Já? Não, não vai deixar montado. Nossa, a Lívia tá fazendo uma coisa bem boa ideia. O que ela deve dar ainda? Ela tá empatando. Já? Eu tô ajoelhado lá, rezando o Pai Nosso. Pai Nosso que sai no céu, em silêncio, não é que ela não atrapalha os ossos, mas Pai Nosso... Tô crescendo. Começa a crescer, pá, 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 pá. Tô crescendo. Tá tipo, uou! Meninos, meninas, 10 minutos finais da prova, tá? Todo mundo vai conseguir, tá todo mundo bem no tempo. Pego a rabanada em pano, eu coloquei e não fez o... Fogaço? Pois não. A rabanada, eu acho que ela vai ficar meio encharcada. Seu óleo tá frio, tira um pouco, espera aquecer o óleo e volta ela, bora! Tem mais alguns minutos. Você empanou isso aí? Você passou na farinha? Passei. Vai superar os ovos nevados da vovó? Vai! Vai? Quero ver. O que a gente acha? Vamos lá, né? Se Deus quiser. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quem tá indo bem? Quem tá indo mal? A Sofia e a Líbia. E quem não tá indo tão bem assim? Acho que o Matheus. O Matheus, porque ele fritou a rabanada quando ele tava muito frio. Qual o Matheus? Esse aqui? Ele vai encharcar. E agora a rabanada tá encharcada e ele vai ter que dar aquecer o óleo de novo. Vê esses todos que estão aqui. Quem vocês acham que cozinha melhor? A Lerenda é boa. A Sofia é boa. A Líbia é boa. O Eduardo é boa. Peraí, vai. Todo mundo é bom? Fala sério. De todos que estão aí, qual que é o melhor, vocês acham? Acho que é. Tomás? É... Líbia. Líbia? Tomás e Lourenço. Mas eu acho que... Quem? Porque... Sofia. Sofia? Nossa, cresceu bastante, tá muito lindo. Vai dar super certo. Né? Espero. Eu acho que a Líbia é um Buda. Ela é calma, ela sabe o que ela tá fazendo, ela gerencia o tempo certinho, ela deixa a bancada limpa, assim. Nossa, olha a minha bancada com prada sua. Consegui ocupar cada centímetro da minha bancada com alguma coisa. Líbia, tá tudo bem com você? Acabou já? Sim. Sua praça tá organizada? Sim. Matheus, cadê a rabanada? Vou fritar agora. Não vai dar... É com a areia muito quente. Gente, agora muita atenção, são só dois minutinhos, tá? Quem não empratou ainda, tá na hora de começar a finalizar. Faltam dois minutos. Um, dois. Nossa, o futebol caiu. Ai, meu Deus. O outro tá no forno? Tá. Deixa ele no forno, então, até o último segundo. Deixa ele até o final. Bora. Por que seu animal você não fez a rabanada? Ela é tão mais simples. Por que tá demorando tanto? Não vai dar pra fazer assim. Vai sim. Matheus, você consegue. Não olha pras pessoas, foca no seu trabalho, monta o seu prato que vai dar tudo certo, ok? Sim. Sim? Sim. Então fala, sim! Sim, vai dar certo. Então vai, vamos. Vou matar. Tomás, vai montando o resto no prato. Já tá montado. Ah, então... Tomás, férias. O Gênio esqueceu de tirar a... O caroço. Vai dar uma maneira toda errada, cara. Você não pode colocar caroço de goiaba no suflê de goiaba. Não pode fazer isso. Já peguei. Matheus, você já começa a empratar. Falta um minuto. Nossa. Eu não preciso deixar isso aqui. Matheus, emprata como está. Um minuto, gente. Agora falta sim um minuto. Um minuto. Matheus. Coloca no papel toalha e vai tipo secando ele. Não, vou deixar ele assim, porque senão vou grudar com a toalha. Ai, eu esqueci de passar aqui, na farinha. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Agora foca no que você tem. Cadê o creme? Muita coisa. Ai. Calma, 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 calma. Gente, desce. Arruma ele. Não. Nove. Oito. Cuidado para só não cair tudo. Sete. Tudo bem, Matheus. Vai dar tempo. Seis. Cinco. Tudo bem, Matheusinho? Quatro. Três. Três. Dois. Um. Para tudo. Êêêêêêê! Muito bom! Oh!